Canal A Busca, Meditações Diárias Josué, 6 de setembro Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida Como fui com Moisés, assim serei contigo Não te deixarei, nem te desampararei Josué 1, verso 5 Depois da morte de Moisés, Josué foi designado como dirigente de Israel Para conduzi-los à terra prometida Ele estava bem habilitado para este importante cargo Fora primeiro ministro para Moisés durante a maior parte do tempo Que os israelitas haviam vagueado no deserto Vira as maravilhosas obras de Deus efetuadas por Moisés E compreendia muito bem a índole do povo Ele foi um dos doze espias enviados para examinar a terra prometida E um dos dois que apresentaram um relato fiel de sua riqueza E animaram o povo a subir e possuí-la na força de Deus O Senhor prometeu a Josué que estaria com ele Assim como esteve com Moisés Fazendo de Canaã uma fácil conquista para ele Contanto que fosse fiel em observar todos os seus mandamentos Josué ficara preocupado com a execução de seu encargo De levar o povo à terra de Canaã Mas essa garantia de Deus removeu-lhe todos os seus temores Ele mandou que os filhos de Israel se preparassem para uma caminhada de três dias E que todos os homens de guerra se preparassem para a batalha Então responderam a Josué dizendo Tudo quanto nos ordenaste faremos E aonde quer que nos enviares iremos Como em tudo obedecemos a Moisés Assim obedeceremos a ti Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo Como foi com Moisés Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens E não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares Será morto Tão somente ser forte e corajoso Josué 1, versos 16 a 18 Deus queria que a passagem dos israelitas pelo Jordão fosse miraculosa Josué ordenou que o povo se santificasse Porque no dia seguinte o Senhor faria maravilhas no meio deles No tempo designado ele mandou que os sacerdotes erguersem a arca que continha a lei de Deus E a levassem diante do povo Então disse o Senhor a Josué Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel Para que saibam que como fui com Moisés Assim serei contigo Música 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 Amém.